Olha só, se você tá querendo também trazer toda essa alegria da festa junina pra sua casa, então não perde tempo, porque tem sim como você fazer. Pode ser uma festa modesta, é claro, só pras pessoas que estão realmente na sua casa, não trazer gente de fora, aquelas pessoas que estão lá. São seus irmãos, são seus pais, enfim, são seus filhos. E dá pra fazer uma festa bem divertida na sua casa, com segurança, e dá uma olhada nessa reportagem pra inspirar vocês. Pra começar, o que não pode faltar é o colorido da decoração no ambiente. Em casa a gente pode estar utilizando balões, tem as bandeirinhas também que dá pra fazer junto com a família, tem a parte de TNTs, tem TNTs temáticos, xadrez, tem personalizado com estampas juninas também, que ficam bem bonitos pra fazer uma decoração de mesa. Na mesa dá pra ousar na criatividade, os próprios chapéus podem servir de suporte. O pessoal pode estar utilizando pra colocar dentro alguns alimentos, as rapaduras, os pés de moleque, os marshmallows com cobertura de chocolate, o pessoal gosta bastante de pipoca, então pode estar utilizando também. Ah, e não dá pra esquecer mesmo das gostosuras. E os pratos quentes, claro. O pinhão, o pessoal adora, cachorro quente, tem também o milho verde, até de uma bebida quente tem um quentão que não pode faltar, que o pessoal adora. E claro que com toda essa decoração só vai faltar o traje. E não precisa de muito, viu? Procura uma roupa jeca aí na sua casa, coloca um chapéu e vai ser feliz, senhor. O que fica legal pra todo mundo, que todo mundo adora, é o tradicional chapéu de palha, que todo mundo gosta. Pra caracterização das roupas, tem o remendo que a gente pode colocar, um remendo adesivo, e o tradicional traz tipo pra todo mundo. Pronto, aí é só cair na festa. Pronto, aí é só cair na festa.